bom dia galerinha bora almoçar galerinha saladinha de tomate um arrozinho feijão farinha top de linha vamos experimentar que o bagulho tá bom hein galerinha top de linha vamos ver agora vamos ver um pedaço de traíra servido galerinha top ó um trem bom hein não lembra falar direito então bom tá o trem ó pegar uma saladinha aqui para misturar com arroz tá top mesmo gosto de comer tomate com salada de tomate com peixe peixinho feito uma saladinha de tomate é top galerinha ó ó servido galerinha ó competiu né galera não sei o que tá aí ó leio cee f querido galerinha ó ó ferido galerinha ó ó olando Assim, Gladi, ó Tem um pedaço de traíra Né? Aí pega um Uma saladinha Joga assim, Gladi, ó E pega assim, ó Arroz, feijão, salado aí E a traíra feita, ó Servidos Que bom, hein Tá maluco Isso aqui nem cachorro come que não sobra Ele lambeu os bases, galerinha Top de linha, hein Olha aí, galerinha, ó Beleza, galerinha? Fiz um vídeo aqui pra mostrar o almoço de hoje E é isso aí, top de linha, ó Traíra frita Saladinha de tomate bem temperadinha Arroz, feijão com farinha temperada, galerinha Beleza? Que o Criador abençoe cada um de vocês Abençoe sua família Abençoe seu lar, seu trabalho Que nunca falte o alimento em sua mesa Fiquem todos na paz Que o Criador abençoe cada um que estiver vendo esse vídeo Até o próximo vídeo, galerinha Tchau, obrigado Fiquem com a imagem, galerinha Dessa delícia, galerinha Top de linha